Fala aí galera, meu nome é Patriota Ladies and gentlemen, vamos fazer uma play aqui Desta vez no Way to Top em alguma coisa Só que de Lúcio A gente vai jogar de Lúcio Se vocês estavam assistindo a live de ontem Vocês sabem o porquê que eu tô jogando de Lúcio hoje Então vamo lá, vamo que vamo Let's go Que que houve? Se o cara jogar direitinho, ele entra na sua TV Ó, vê se tava assistindo agora É, porra Tem mais também Nunca joguei de Lúcio na Incompetiva Vou ter que jogar com o time Você embuste E aí pessoal, entra, entra, entra Merce na merda Merce na merda Merce na merda Boa Zarya no ponto Rehach atrás Nossa Nossa pessoal Eu preciso de healing Fica aqui, Merce Cura aqui, Merce Tô chegando Calma, calma Bora Tem batida, mas tem que levar a Merce Vai, vai, vai Los Zarya é muito low Ou tava no chão, sei lá que deu boi Fica comigo, mano Fica comigo Da solo aí, mano Fica comigo, cara Widow Widow, Widow Gol da esquerda Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo O que é isso? Eu amo você! Me joinha! Eu posso jogar mais agressivo de Lúcio, cara. Pula na Widow lá, ô. Joguei lá embaixo ela. Mas... Eu quero voltar. Tão resta, resta. Tão resta. Tão resta. Tão resta. Mercy. Pessoal, meu. Morreu o time, cara. Calma aí. Morreu os tanques. Roadhog, miado. Roadhog, miado. Bate na vara, Rai-Rai. Certo martelado. Tem que tirar a monster ali, cara. Iiii... Cai. Tem ninguém pra ficar fechando o saco lá, cara. Vai, velho. Cadê o resto do time? Não sei se o Reaper tá dando muito certo, não, viu? O Reaper tá dormindo, não. Sei lá. Eu tenho um carry-pacer. Não é um carry-pacer não, amigo. 60 segundos de ataque. A pena não tá dormindo. Mas eu realmente não tô muito afim de caro jogar. O Reaper tá dormindo. Será um carry-pacer? Não é um carry-pacer. Uh, eu posso trocar pra DPS, cara. Se quiser. Vai, vai. Vem, 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 vem. O que é isso cara? Tô na mercy Vai vai vai, sobe bem Boa O que é isso cara? Ah não cara Puta que o pariu Eu não Boa boa Essa área tá abusada demais cara Vai vai vai, entra Dei uma pick, vai, entra, entra, entra Dois picks, entra Zenhata aqui dentro Morro Morto Nossa Linda Linda galera 3 0 Brebo, tu ta vendo o video do cara Ao invés de ficar meu Não Ele deve ter pausado nesse minuto né cara Parece que ele ta vendo o jogo inteiro Ele ta curando bem cara Eu acho Eu to enchendo o taco deles Ah tá Eu não acreditei nesse drop não cara Esse drop foi o drop mais mítico de todos Eu não vi ele, eu olhei ainda, eu não achei Não mercy não, agora tu vai de Ana Vamos lá Vamos trazer ele juntos Reaper não meu Se quiser eu posso trocar aqui, você joga com outro healer cara Não vai de botinha Eu tenho tickets pra me mostrar agora Ah 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 Eu acabei de desligar a live de.. de Player on Oso Oh Caramba Brebo Deixa eu fazer sete horas de Lime Caralho, bati com a cabeça Ae 4 3 2 1 Atáqueres incoming É a primeira vez, galera. Primeira vez jogando de Lúcio incompetitivo É o que? É o ídolo ali em cima? É né Olha o pulo Zara é muito low Caralho, mano A fara tá atrapalhando muito ali dentro e eu caí Linda Alguém pra nascer? Não né Ana Tamo chegando Morreu eu e ela Muita aplica Quando o cara falou Sniper eu tomei HS É Ela ainda tá de Weedle Ele Mata essa Zara aqui, ó Zara aqui, ó Ah, ele me flipou Filha da puta, cara Zara tá na esquerda Tomei Ana, 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 low Cuidado é um Rocket Widow toa Bate, bate nas da V Lindo, pessoal Tô chegando Tico orai, Breva Tá meada Agora Tá muito meada Vai lutar, vai lutar Pega ela Pega ela Boa, Lúcio Boa, linda É, trocou pra Tracer, a Weedle tá? Não tem mais Weedle Boa Boa Não tem mais área, Ouriça. Tem beat também. Luce low. Boa. Linda defesa, time. Oh, essa é a minha jam. Manda pra que a gente se vê. Vamos voltar, gente. Boa. Ele chegou a voltar, não, né? Junk pra escudo. Tracer passando em cima esquerda. Eu me sinto bem Vou pular lá Ah, um de vida, fala Hum, merda Bom, eles pegaram esse ponto Caralho, cara Que vacilo, mané Reagrupei, pessoal Reagrupei Linda, linda, linda Putz Thank you Lock it off Oh, oh, oh Chegando Farah vindo por trás Vai, vai, pressiona, pressiona Só tem nós quatro aqui Tamo sem Ana Pressiona, pressiona Que eu tô aqui Nada vai acabar Tô sem coisa ainda 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 Lá vem, lá vem bombinha, linda. God, God, God. Vamos, vamos, vamos. Pressiona aqui, pressionei uma frente. Olha, eu vou aparecer aqui da escadinha. Tá vendo aqui, ó. Junto pro Daredevil. A gente tem ult pra caralho, dá pra segurar. Quando eu espero esperar o B. Oh, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Temos que ir pra caralho. Temos que ir pra caralho. Temos que ir pra caralho. 10 segundos. Você pode ir pra caralho. Eu sou o poder! E vai pra caralho. Muito boa. Valeu, Brebo. Muito obrigado aí, mano, pra assistir os vídeos, cara. Prazer te conhecer. Vai sair amanhã uma hora esse vídeo aqui Hoje, né, na verdade Pô, a gente jogou bem, cara O time inteiro jogou bem pra caralho, viu Especialmente eu Então, você foi excepcional, baby Mas eu vou votar na Mercy Sempre vote na cura, rapaz É, essa foi, né Caraca, vamos ver pra quanto é que vai o negócio Cara, tu com os olhos ao vermelho Tá de madrugada hard aqui já, mano Muito tempo jogando bagulho hoje, cara As lives tão sendo muito divertidas, galera Pô, tá fogo Antes de ontem a gente fez live durante 3 horas e pouco, eu acho, de Overwatch Ó, subindo O retorno, o retorno Bom, galera, é isso daí Espero que vocês tenham gostado Essa aqui foi a minha primeira partida competitiva de Lúcio Assim, de início... Não, mentira, tô mentindo É mentira? Ou não? Ixi, agora eu não tenho certeza Se eu não me engano foi A primeira partida de Lúcio que eu fiz completa É, eu já cheguei a jogar de Lúcio Mas eu tive que trocar no meio da partida Porque o DPS tava muito fraco A gente trocou comigo Eu fui pro DPS Mas essa aqui foi a primeira partida que eu fui de início ao fim Jogando de Lúcio Eu fico aguneado Vocês sabem que eu gosto de jogar meio louco de Lúcio Indo pra cima Só que eu tenho que dar apoio ao healer principal ali atrás Mas eu tenho que ficar trocando aura Pra fazer o Nego errar E o meu time puxar Na nossa defesa ali na frente Eu tava fazendo a troca de aura bem Na hora de atacar, de voltar e etc Bom, é isso daí Espero que vocês tenham gostado Essa daqui foi mais uma play aqui no Ace Top 500 De Lúcio, suportão Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Peloadíssimo Deixe seu comentário Dizendo o que você achou desse play Se inscreve no canal Se não se inscreve no vídeo Nos vemos no próximo episódio Valeu Boias Falou Tchau